Com previsão de chuva para este fim de semana, a boa pedida curtiu o festival miscelânea popular que acontece aqui em Itaboraí e é gratuito. Todos os detalhes você confere no sextou do Plantão em Foco. Roda a vinheta! As cortinas ainda estão fechadas, mas neste sábado e domingo, a partir das 4 horas da tarde, a criançada poderá curtir espetáculos de teatro, dança, circo e música aqui no Itaboraí Plaza Shopping. O evento seguirá todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 e também será transmitido através das redes sociais do evento. O projeto tem como objetivo ampliar o olhar sobre a cultura popular, explorando diversas linguagens artísticas através de uma programação cultural diversificada. A programação começa no sábado com o musical infantil Era Uma Vez, Contos e Cantigas e de noite tem show com o cantor Clay, além da cantora Kelly Valadares com seu Pagode da Negra. No domingo, é a vez da companhia Circo de La Costa animar a criançada com o espetáculo Clássicos do Circo, seguido de show com a cantora Dediane Almeida e a apresentação do espetáculo Transvive com o degrau Companhia de Dança. Mesmo com a programação gratuita, o público precisa se cadastrar e retirar os ingressos online através do site da Simpla, que deverá ser apresentado na entrada do evento através de um dispositivo móvel, impresso ou por QR Code. Nas próximas semanas, o festival também vai passar por Niterói e São Gonçalo com o objetivo de auxiliar na retomada das atividades culturais dessa cidade. Todos os detalhes você confere em nosso site. Esse foi mais um Sextou do Plantão em Foco. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto